O governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini o presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros. Foi uma visita de cortesia com ex-dirigentes do clube e parlamentares, mas também agenda de trabalho. O Inter, que é uma instituição gaúcha, um dos maiores clubes do mundo, tem o dever de estar ao lado do Estado e a nossa gestão veio se apresentar nesse sentido para que o governador possa contar com a gente. Num segundo momento a gente conversou sobre a nossa área de Guaíba, que é uma área que é uma sessão onerosa. Nós precisamos fazer alguns ajustes. O governador se mostrou sensível à pauta do clube para que a gente tenha a propriedade daquela área e possa fazer um desenvolvimento da formação dos nossos atletas, um desenvolvimento até de uma escola pública, como contrapartida da sociedade gaúcha. Sem a titularidade da área de 88 hectares em Guaíba, o Inter não pode investir na obra do seu centro de treinamento, nem se habilitar a receber recursos federais. O governador Eduardo Leite deu uma boa notícia ao Internacional. Estamos encaminhando o pedido que foi feito também para a doação em definitivo de uma área que foi cedida onerosamente para o time, para o seu centro de treinamento. Agora vamos receber essa provocação oficial para poder dar curso a um processo que ajude a viabilizar a instalação de um centro de treinamento que tem repercussão econômica também para a população na cidade de Guaíba. Então ele tem um interesse legítimo do clube e um interesse que se conecta ao interesse público na movimentação da economia para que a gente leve esse projeto à Assembleia Legislativa que vai posteriormente decidir o encaminhamento dessa doação. O presidente Marcelo Medeiros afirmou que em uma semana formalizará o pedido de doação da área. O governo fará primeiro a análise e depois encaminhará o projeto de lei. Eduardo Leite recebeu camiseta do presidente do Inter. E também convidamos o governador a assistir segunda-feira o jogo que terá no Beira-Rio entre o Inter e o Brasil de Pelotas, que é o time dele do coração.